Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Seguinte, trazendo um vídeo bem rapidinho aqui pra vocês Pra poder falar o que eu tô esperando da temporada 4 de Overwatch, belezinha? Então se você puder tá deixando aquele like de cara aí pra poder ajudar o canal, beleza? Vai ajudar demais mesmo, então, sem enrolação, vamos pro vídeo Bom galera, basicamente eu tô esperando duas coisas só dessa temporada, beleza? Não, bem que eu tô esperando mais, mas duas principais coisas, beleza? A primeira, com certeza, é a Brigitta, beleza? Essa nova Brigitta aí, ela vai sofrer esse rework aí, beleza? Como vocês viram lá no trailer da quarta temporada Quem não viu, o link tá aqui no card, beleza? Eu reagi lá, certo? Basicamente a Brigitta, ela vai ganhar 100 de vida agora, quando ela lutar, beleza? Ela não constrói mais saúde temporária A velocidade de movimento bônus reduzida de 30 pra 15 Basicamente ela vai ficar mais lenta agora, quando ela lutar Tamanho e saúde do escudo de barreira vão aumentar O escudo dela vai ficar maior, como vocês viram E vai ter mais vida agora, basicamente um Reinhardt ela vai virar E se meu inglês não tiver tão ruim assim Basicamente, quando ela tordua os inimigos agora Ela deve dar mais dano, eu acho que é isso Beleza? Eu não solar essas coisas em inglês E a segunda coisa, é claro, é o novo herói Beleza, galera? Eu tô bem ansioso pra jogar com ele Como eu falei pra vocês, não é muito meu gosto assim, eu não gostei muito assim dele Mas eu gostei demais das habilidades dele, eu gostei demais, demais mesmo Tô super ansioso pra poder jogar Espero que ele seja um suporte que cure, né? Belezinha? Basicamente, é, tá todo mundo ansioso pra jogar com esse herói e tal E tem outras coisas também, é claro, o passo de batalha e tal Eu não sei se eles revelaram todas as skins lá naquela animação Espero que não, espero que tenha alguma slide surpresa também Belezinha? E é claro, o novo mapa Beleza? Relaxa que eu vou trazer tudo aqui pra vocês Vou testar tudo, vou testar o novo herói, a briguita Trazer o mapa também Beleza? Vou tá mostrando aqui pra vocês a quarta temporada Certo? Então é basicamente isso aí A última temporada eu gostei bastante, adorei o Hamatra Como eu falei aqui já A música também, a trilha sonora tava bem legal Na terceira temporada Beleza? Vamos ver a quarta agora Certo? Então é isso Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Até a próxima aí Fui